Hora da boa notícia de hoje, você sabe que a benevolência, né, ela também é um ato aí de você praticar pra que cada vez mais você se aprimore nisso. E olha, tem duas amigas, na verdade duas colegas, que elas sabem muito bem o significado da palavra cumplicidade. Todos os dias, Eliane Maria da Conceição e Edivânia de Oliveira passam a hora do almoço juntas. Mas não é só pra fazer as refeições, não, gente. Elas têm aula de leitura e também de escrita. Puxa, que bacana, gente. Eliane confessou há um tempo pra amiga que não sabia nem ler nem escrever. Edivânia abraçou a causa da colega de trabalho e desde então tem cumprido a missão com carinho. Ela disse pra reportagem, eu falei pra ela, amiga, eu não sei ler na hora de usar os produtos de limpeza. Então, pedi pra ela ficar com essa parte dos produtos porque sabia ler, disse Eliane, né. E olha, as duas mulheres, elas moram em Lençóis Paulista, aqui no interior de São Paulo, e trabalham juntas na área de limpeza de uma unidade do Poupa Tempo, lá de Lençóis Paulista, viu. E tá aí então uma história de cumplicidade, né, duas colegas, a Eliane e a Edivânia, que a Edivânia, que não sabia ler, agora está tendo aula e vai sim aprender e vai poder ler o que está escrito nos produtos de limpeza que ela trabalha. Hora da boa notícia!